E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Por que vocês já estão digitando F, mano? Para de digitar F, confia, vamos querer, porra! Vamos querer, chat! Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, a gente descobriu uma caixa secreta no CSGO.net. Um inscrito Americanet Calvos descobriu essa caixa e ela não tem no site. Não dá para você achar essa caixa aqui no site. Apenas pelo URL csgo.net barra case barra invisible. Caixa secreta do CSGO.net. Nessa caixa tem muitas skins interessantes. Porém, a chance de ganhar uma delas é de apenas 2% de chance. Se não vier uma delas, você mamou. Porque os outros itens são extremamente baratos. Por que que você... Olha o que o chat está digitando. A galera não está acreditando que não vai fazer profite, velho. Vai dar bom. É, 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 é. Dinheiro vai virar invisível. Guys, eu vou gastar 15 mil reais na caixa invisível. 3 mil dólares. 3 mil e 200 dólares na caixa secreta do CSGO.net. Lembrando, CSGO.net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. 40% você ainda participa dos sorteios mensais, sorteios relâmpicos e tudo mais. 40%. Caixa invisível. Primeiras 10. Dragonlor. Tem Dragonlor? Não tem Dragonlor. Gangneer. 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 Não vai dar bom isso aqui, não. De 5 e 5 é melhor. De 5 e 5. Deu ruim. Tem de tudo. Mais 5. 20 abalos. 20 abalos. 30. 30 abalos. Puta que pariu. O que? Duas. O que? Fala da caixa secreta. Vamos. Fala da caixa invisível. Fala dela. Fala agora. Vai, fala. Cadê? Cadê todo mundo? 10 mil dólares. Eu vou continuar abrindo. Eu não quero nem saber. Mais 10. Mais 10. Quanto em quantas que a gente já tá? Nem sei. Nem sei em quantas que a gente já tá. Eu vou continuar abrindo. É a caixa secreta. A caixa invisível. Mais uma MP9 de mil dólares. Ai, velho. É a caixa secreta. É a caixa invisível. 3.200 dólares a gente tinha. A gente ainda tem 1.700. Vamos. Que caixa é essa? Não vou contar. Porque você estava criticando a caixa invisível. Há 10 segundos atrás. 10 segundos você estava criticando. Ai, a caixa invisível é barra. A caixa invisível é terrível. Ué. Ah, vamos. O quê? Acabou. Uhul. Caralho. Acabou, acabou, acabou. Vamos. Vamos. E eu vou continuar. E eu vou continuar. E eu vou continuar. Galera, tá tudo abrindo a caixa invisível aqui. A galera já tá sabendo da caixa. Tão descobrindo a caixa. Mano, pode ripar. Pode ripar esses 800 doll. Ó. Dev do CS GONETE. Pode ficar com esses 800 doll pra turma. Gorjeta. 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 Gorjeta pra tu. Pode ficar. Pode levar tudo. Até o último centavo. Pode levar. Até o último centavo. Pode ir. Pode ir. Pode levar tudo. Pode levar tudo. Ah. Mais uma hall. Meu Deus do céu. Mano, será que eu podia estar explanando essa caixa, velho? Bora. Bora, bora. É a caixa... Mano, a culpa não é minha, não. Quem achou essa caixa foi o Americanet Calvus e tá no site é pra abrir. Não quero nem saber. Se o gringo vier taxar eu, a culpa é de vocês. Tá no site é pra abrir, irmão. Tá no site é pra abrir, irmão. Tá no site é pra abrir, irmão. Trinta e um mil dólares. Ai, vamos ver se tem alguma disponível, velho. Essas skins desse preço, assim, geralmente demora pra ficar disponível. Desse preço, ó. Essa daqui vai ter. Essa daqui vai ter com certeza. Essa daqui tem. Essas skins desse preço aqui demoram. Eu vou deixar. Eu quero mais que se lasque. Mano, essa daqui de 900... O que que nós já pega, clã? O que que nós já pega? O que que nós já pega? Essa daqui de 2,400. Se ela não tá de 2,400, é capaz de tá. Vamos, carrega a internet. Ai, velho. Que loucura. Essa daqui tá. Essa daqui tá, clã. O M4A1S Welcome to the Jungle. Já vamos pegar ela. Bolso, 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 bolso. Ah, já tá vindo, já tá vindo. Essas outras aqui a gente vai ter que esperar. Essas daqui a gente vai ter que esperar, velho. Tem que esperar entrar, né? Porque não é normal ter a todo momento o HAL, o Wild Lotus e tal no Ifidrop. Ai, mano. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. 31 mil dólares. Minimoware, clã. Minimoware. Vale a pena aceitar ou vale a pena trocar por outra coisa do site por 2 mil e tantos dólares? Porra, pior que eu não vou... Sair aceitando assim é foda. Eu preciso fazer uma breve pesquisa aqui, velho. Buffy. Quanto vale essa porra? Senão eu venho, devolvo pro site e pego outra skin no valor dela. Não dá pra sair aceitando assim. É um bagulho muito caro. Que é a minha sinceridade máxima. Tô, mas pegar uma faca top. Deixar essa skin mofando e pegar uma faca top. Porque, mano, as minhas M4 é mais legal que ela, pô. Esperava mais. Essa daqui é mais legal que ela. A minha Hot Rod é mais legal que ela. Esperava mais de uma skin dessa, mano. Esperava mais. Achei ela muito apagadona, pô. Esperava bem mais. Esperava um vermelho, pum. Float 011. Porra, esperava muito mais, mas muito mais dessa M4, velho. Ah, tá. Nós troca por outra faca mais absurda. Que o CS Gonete vai dar opção pra nós trocar, pô. Vamos recusar. Eu não vou... Na moral, clã. Vai dar opção de eu trocar por uma outra faca mais absurda, eu pego outra faca. Não sou bobo. Eu pego a faca, pô. Que é mais fácil de vender. Difícil. Na moral, uma M4 dessa deve ser difícil alguém querer comprar assim... Deve ser difícil alguém querer comprar. Tem que esperar essas outras skin mais top também liberar. Velho. Que mitagem que a gente fez hoje. Que mitagem a gente fez hoje. Que bagulho surreal, men. Esse gol.net, cupom sorte. É a caixa invisível. Eu não vou nem falar de novo o link dela. Não vou falar nada. Mano, não é nem uns Proveble Fair assim sinistro, né, velho? É tipo 998. 998 é tipo... A galera que ganha faca com 0,5% é 998 que pega. Não é nem uns Proveble Fair assim, caralho. Olha esse Proveble Fair, que doideira. Tá ligado? É uns Proveble Fair na moral, velho. 996. Saca? Paulo, eles devem estar testando essa caixa e você provavelmente vazou. Ah não, mas o nome da caixa é Invisible. É alguma parada... Não, não é... Não, 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 não. Não é. Paulo, o meu Proveble Fair era de 0,0005. Então, ô Luiz. Pra quem não viu o que o Luiz fez... Olha o que o Luiz fez, guys. Pra quem não viu. Ele abriu a caixa grátis. A caixa grátis. E ganhou uma Moto Glove Polo de 1.244 dólares. Na caixa grátis. Gratuita. Aí ele trocou por uma Talon. Ele pediu ajuda nossa aqui. Nós deu a cauda a Talon. A gente já até mostrou como que tá a Talon dele. Float 0.08. Absurdo. De graça. De graça. Aí logo depois que ele faz isso, nós metemos essa mitagem. Mas daqui o que que não é PH? Bayoneta Doppler, Saulão. Pô, Bayoneta Doppler não tem erro real, hein? Bayoneta Doppler não tem erro. Não tem erro. É, vamos na Bayoneta Doppler. Bayoneta Doppler não tem erro, velho. Peguei ela, peguei ela. Caralho, clã, que bagulho surreal. CSGO.net cuponsorte, hein, clã. Aí já chegou já. Ela veio... Phase 2. Phase 1. Phase 1. Nova de fábrica. Bonita, hein? Bonita, mas eu prefiro uma Phase 3. Float 0.03. 0.03. Se eu recusar, ela vem em Phase 3. Phase 3 é a mais barata que tem. Eu prefiro a Phase 3. Mas eu posso aceitar essa daqui já. Ou recuso e volta a Phase 3. Vai vir uma Phase 3. Se eu ficar solicitando, vai vir a Phase 3 de qualquer jeito. Ela tá muito escurona, tá ligado? Ela tá parecendo a Black Perk. Eu acabei de falar pra vocês. Aceita essa mesmo? Ela tá muito god, Saulão. Ah, então eu vou pegar, velho. Essa é ela mesmo, vai. Mano, que doideira. Depois nós vai... Depois nós vai tentando tirar as outras skinzinhas, hein, velho. Porra, clã. Dava pra nós ter pego uma muito mais da hora, velho. Era pra recusar, mano. Ela tem seu charme. Era pra devolver. Ela tá bonita, ela tá bonita, velho. Essa daqui vai virar pix. Desse gol, ponto retico. Bom sorte, 40% de bônus. E a galera continua ganhando os bagulhos na caixa invisível lá. E, manos... Mano, aqui vai sair muita, muita skin pra vocês, velho. Porque, de verdade, o meu foco, vocês sabem, que é pegar skin pra sortear pra vocês, mano. Meu foco é pegar skin na casa dos três. Eu não pego skin pra mim. Essa daqui eu peguei, tipo, porque, pô... Tô pegando... Pô, ganhei um monte de skin, pô. Pegar umazinha pra mim, legal. Que esse pack nem vai ser pra mim. Vai ser naquele jeito, né? Só que todo dia eu sorteio uma skin absurda pra vocês na casa dos 350, 400 reais. Não, dólares. 350, 400 dólares. Que dá na casa dos 2.000, 2.500 reais. Então, eu preciso manter um estoque de skins top, né, velho? Tanto é que eu tô aqui, ó. 320, 350... Mano, com esse saldo aqui, se eu botar pro bolso, tipo, se eu vender essas skins, eu consigo pegar skin pra caralho pra vocês, velho. Armou a caixinha, armou, velho. Tessigol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E a caixa, ó... Nosso segredinho, hein? Não vai lá me dedurar pro gringo, não. Tô sabendo de nada. Tô sabendo de nada.